Saudações musicais amigos, Márcio Coutre aqui na área. Vamos continuar então o vídeo passado, onde a gente agora vai fazer efetivamente os exercícios encontrando cada nota no braço da guitarra ou do violão que é a mesma coisa, beleza? Só fazendo um complemento, você precisa saber, outra coisa que você precisa saber são as cordas soltas e considerar a corda solta você como se estivesse apertando numa casa fora do braço. Então vamos lá, sexta corda é a corda Mi, do Mi para o Fá, que é exceção, lembra? Mi para o Fá, semitom, Fá para o Sol, tom, Sol para o Lá, tom, Lá para o Si, tom, Si para o Dó, semitom, Dó para o Ré, tom, Ré para o Mi, tom. Então vou refazer, como é que vai ficar? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Voltando, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Quinta corda, corda Lá, do Lá para o Si é tom. Então o Lá está solto aqui, do Lá para o Si é tom, o tom pula uma casa. Do Si para o Dó, semitom, vizinho. Dó para o Ré, tom, Ré para o Mi, tom, Mi para o Fá, semitom. Fá para o Sol, tom, Sol para o Lá, tom. Então como é que vai ficar? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Voltando, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Quarta corda, corda Ré. Já vamos fazer direto. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Voltando. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Terceira corda, corda Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Voltando. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Galera, você que não tem prática, vai dando pause a cada corda e vai treinando até você decorar. E indo, voltando, depois você passa para frente, faz a próxima corda, tá? Eu já estou fazendo tudo de uma vez. Segunda corda, a corda Si. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Voltando. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. E a primeira corda é igual a sexta corda, porque as duas são cordas Mis, ok? Então vai ser igual Mi solto, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Voltando. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá e Mi. Beleza? Pessoal, se você pegou, vamos supor, a corda Mi e chegou no Mi e não deu nas duas bolinhas aqui, ó, porque você errou em algum lugar aqui e você precisa começar de novo, tá? Todas as cordas, por exemplo, tanto a Mi, Lá, Ré, Sol e a Si, quando você chegar nela de novo aqui, tem que dar certinho nas duas bolinhas. Beleza? Galera, curta esse vídeo aí, compartilha, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E no próximo vídeo eu vou falar como achar cordes baseado nessa mesma proposta, né? Nessa mesma teoria aí. Beleza? Um abração, te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.